Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vicky do Escolar de Violeta e eu venho hoje com um book haul pra vocês e eu tenho uma longa história pra contar pra vocês. Teve uma feira de livro na minha escola onde aconteceu um troca-troca que você trazia livros que você não queria mais, bis que você não queria mais, revistas que você não queria mais, jornais que você não queria mais, enfim. Você levava tudo isso pra escola e aí trocava com outras pessoas por livros novos e eu encontrei muitos livros bons e eu acabei levando 84. Então eu vou ter que fazer um book haul separado pra isso, vai ser o nosso quarto book haul depois desse. Aí eu vou mostrar detalhadamente todos esses 84 livros. Detalhadamente não, eu vou mostrar assim por cima, falar um pouquinho porque afinal são 84 livros e talvez eu vou ter que dividir em duas partes, então book haul 4 e book haul 5. Maio foi um mês cheio de comprinhas e coisinhas e presentes e marcadores, muito, muitos marcadores que agora eu comecei com uma obsessão com marcadores e tal. E acabei adquirindo muitos marcadores por causa dessa minha mais nova obsessão. O marcador. Eu fiz algumas comprinhas, sim. Eu incluí só um do Troca Troca aqui nesse book haul, que é um livro bem especial, que é o que eu mais gostei do Troca Troca inteiro. Então eu incluí ele aqui. Então, né, vamos começar. Eu viajei pra São Paulo e eu vou fazer um vídeo das minhas compras por lá, mas eu vou incluir o que eu comprei, não de livros, mas de apetrechos para leitura. Que é o seguinte, eu gosto de ler no carro, gosto de ler no escuro, gosto de ler em qualquer lugar que possa, que eu possa ler. Então, é bem útil, uma luz e tal. Então eu comprei esse, uma mini, que você prende aqui, só caiu, só que tinha tipo uma fivela aqui, que você prendia na página do livro. E aí você dobrava e ligava aqui, só que tá, só essa é bateria, eu acho. É, acabou a bateria. Que ótimo, bem que eu não vou mostrar, acaba a bateria. Enfim, aí é muito bom e foi bem útil na viagem, foi 10 reais, eu comprei na 25 de março, mas da Finac vende, acho que por 25, não sei, por 20 reais, não sei. Eu vou conferir, mas é muito, muito útil e eu recomendo bastante. E também comprei esses dois, cada um por 4 reais, que também tem essa fivela, esse é bem mais de qualidade, só que ele é mais prático, ele é menorzinho, só que a luz é mais potente. Também é de bateria e eu ainda não usei, porque eu tenho que comprar bateria, que raiva. Enfim. O primeiro livro que eu vou mostrar, eu também não vou falar muito, ou sinopse, porque eu comprei e tal, pra tentar ser mais breve, mas talvez eu consiga, eu escape algum detalhe, porque vocês sabem como eu sou, então. Tá, o primeiro livro é Água para Elefantes, da Sarah Grun. Eu tava enrolando pra comprar esse livro há muito tempo, na loja das americanas tava 14,90, alguma coisa assim. E eu ficava toda hora, ah, eu vou comprar, eu vou comprar, mas eu preferi um filme e acabava enrolando. Mas aí eu decidi que quero ver um filme e comprei o livro pra ler antes do filme, ainda não li. E eu não sei quando eu vou ler, mas parece ser interessante, parece ser um pouquinho depressivo, mas acho que vai ser uma leitura legal, uma leitura... joinha. Aí eu passei numa, numa visita minha, a leitura, a livraria leitura, lá, ele sempre tem promoções de livros por 9,90. Você só chega pra vendedora e pergunta, tem alguma promoção de livro? Sempre vai ter um stand bem grande com vários livros muito bons por 9,90. Então com 20 reais eu consegui comprar dois livros muito bons, que o preço normal de cada um é 30 e pouco e tal. O primeiro é Kotoko, do John Van Der Root, que eu sempre quis comprar esse livro, mas ele era muito caro, ele era 30 e pouco, 40 e pouco. Então quando eu vi na promoção eu falei, ah, eu preciso comprar esse livro e comprei, e li, e amei. E se eu não me engano, quando eu postar esse book haul já vai ter saído a resenha desse livro. Dei 5 estrelas pra ele, 5 chicletes pra ele. Gostei muito, 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 recomendo bastante, 9,90, tava de graça pro livro tão, tão bom. E comprei A Zona Azul, do Andrew Gross, que é um thriller. Eu já tinha ouvido falar um pouquinho dele, eu não lembro em que canal, mas já tinha ouvido falar bem dele. E como não tinha nenhum outro livro melhor e eu queria começar a ler terror, eu tô lendo livro de terror agora, eu vou falar depois qual é. E amei essa capa, essa jacket aqui, que parece que é rasgada. Tanto que minha mãe pensou que eu tinha comprado um livro danificado, eu falei, não mãe, é uma jacket. Só não gostei da capa mesmo, olha aqui, tem algum resumo. Mas eu amei essa edição, esse livro tá muito lindo, e eu amo jackets. E esse livro parece ser bem interessante, eu quero ler ele logo. Espero que eu goste, porque eu estou com expectativas altas pra esse livro. Enfim, aí, na leitura, eu peguei de marcadores, eu roubei um monte de marcadores. Um monte, olha isso. Eu roubei um monte de marcadores. Um de cada que tinha lá, a mulher ficou me olhando assim, sabe. Eu pego marcadores mesmo, assim. Tá, tem esse aqui que é... Como eu sei que tem gente que gosta de ver os marcadores e como eu tô apaixonada por eles, eu vou mostrar, tá? Se você não quiser pule, pule essa parte, porque eu vou mostrar cada um. Então, até adicionar o livro do Chris Colfer, que é o Curse da série Glee. Que ele agora publicou um livro, que deve ser um pouquinho infantil, né? Deve ser infantil, aliás. A Luz Através da Janela. Não dá no conceito. Preces e Mentiras. Eu acho legal esses marcadores de livro, legal pra você ler, tipo, com o livro, sabe. O marcador do Outono de Sonhos, ler, usar ele lendo o Outono de Sonhos. O marcador da seleção, você usar ele enquanto estiver lendo a seleção. Porque não tem sentido você ler o lado bom da vida com o marcador de extraordinário. Places separáveis, da Evelyn Griffin, que é no conceito. Essa aqui que é Zara Zureta, da Maristela Provedel, da Roku. O de Bacon Espelho, da Auto Maquiagem by Alice Salazar. Belas letras. Esperando por Você, da Suzane Colasanti. Colasanti, não, é no conceito. Amei esse marcador, não sei por quê. Não sei, gostei dele. Um Ano Inesquecível, do Ronald J. Anthony. Segredos Revelados, também é no conceito. Aprendiz, tio de Canavian. Na 9%. A Peculiar Tristeza, guardada num bolo de limão, da Amy Bender, da Leia. Eu adorei esse aqui também, eu achei bem divertido e fofo. Adorei esse marcador. A Filana, da Lisa Stadman. Esse rosa. E Poder Absoluto, do David Baldacci. Da Arqueiro. Enfim, meus novos marcadores, meus novos filhos aqui. Na caneca, do Zangado. É, a caneca que fica os marcadores é a do Zangado, da Branca de Neve. Enfim, aí nessa minha, né... Na feira da minha escola. O único livro que eu vou mostrar aqui, do Troca Troca, é o primeiro volume do Guia dos Mochileiros das Galáxias. Sim, eu troquei um livrinho de criança por isso. Eu praticamente adquiri esse livro de graça. E todo mundo fala bem desse livro. E tá tão em bom estado, de verdade. Tá muito em bom estado. E eu fiquei muito feliz que eu achei ele. E eu vi, aí eu fiquei assim, sabe... E não deixei ninguém pegar. E consegui levar pra casa. E achei essencial. Mostrar pra vocês nesse book haul, que eu acho que ele se destaca dos outros que eu adquiri. Na Troca Troca. Também consegui... Aí, também... Além do Troca Troca, essa é a Feira do Livro. Tinha vários stands de editoras e lojas que eles traziam livros por preços mais caros. Mas muitos livros que já saíram de... Que, assim, só tem mais alguns no estoque. Alguns bem bonitos. Tipo, Graphic Novel. Hardcover. Muito Edgar Allan Poe. Muita Agatha Christie. Aventuras de tintinhas originais. Tinha muito, muito livro bom. E eu consegui dois que eu sempre aproveitava a mim mesmo que eu ia comprar. Mas eu nunca achei. Eu nunca tomei coragem. E aí, aproveitei. A S. Poliana da Eleanor H. Porter. Alguém sabe como se pronuncia direito? Porter? Não sei. Eu gostei dessa edição. Bem fininho. E eu tenho a Poliana. Só não gostei. Olha aqui. As letras são minúsculas. E é tão centralizado. Isso eu detestei. Enfim. Mas é da Editora Nova Fronteira, tá? Eu tenho a Poliana Moça. Só que eu nunca li Poliana. Então, não fazia sentido eu ter a Poliana Moça. Então, eu vou ler. Vou ler Poliana Moça. E vou ver o que eu acho dessa história que é muito famosa, né? E o outro é Os 13 Porquês do DJ Usher. Que tem até resenha no blog que a minha amiga Isabel, a Bel, postou no Papo de Amiga. Eu vou deixar o link na descrição da resenha que ela postou. Esse livro, essa capa é linda. E essa história, apesar de ser bem deprimente, é bem legal e tem muitas críticas boas. E eu quero ler O Futuro de Nós Dois, que também é do Jay Asher, de uma outra autora lá. E quero muito, muito ler esse livro. E em breve vai ter resenha, porque vai ser um dos primeiros que eu vou ler, com certeza. E aí, consegui dois marcadores dessa loja aqui que eu comprei. A Poliana e os 13 Porquês. Esses aqui, de outra loja que eu não comprei nada dela. Mas eu roubei marcadores, porque eu sou vida louca. Eu achei muito fofinho. Sério, eu achei muito fofinho esses marcadores. Mas eles, eu não uso eles muito, porque eles soltam tinta. Então você, eu coloquei no meu livro, e aí quando eu abri a página tava toda manchada de azul. Então, pois é, se vocês acharem esse marcador, não peguem ele. Só pra ficar guardando, assim, que tá na caneca, tipo. É muito legal, olha isso. Nossa, eu sou muito retardada. Aí tem esse marcador, esse também, que a gente recebeu. Que é um convite pra Feira do Livro. Olha que fofos. Feira do Livro. Ah, gente, esse marcador é muito fofo. É um dos meus preferidos. Aqui. Muito fofos. Aí tá. Aí meu pai, ele viajou pra Malásia a trabalho. E eu pedi pra ele, ele me perguntou o que eu queria. Eu, livros, 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 marcadores, marcadores, livros, livros. E ele, de fato, trouxe. Ele trouxe... Quatro marcadores muito perfeitos lá de Dubai e da Malásia. Esse aqui, que é da Petrona Towers. Olha isso, que lindo. Ó, gente, eu amei esse marcador. Muito, muito bonito. Esse aqui. Esse. Que olha isso, muda. Top. E... E o outro que tá... Aqui. Esse aqui. São muito lindos e eu amei. Beijos, pai. Parece que ele tava vendo isso, mas enfim. Se você estiver vendo isso, muito obrigada, pai. Eu amei. E ele me trouxe quatro livros que eu amei, 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 amei. Amei de paixão. E apesar... E apesar... Sei lá. Não eram livros que estavam no Miguel Wishlist. Eu queria muito. Então, foi uma surpresa bem legal. O primeiro é esse aqui. Fire. Que ele apareceu no Encontro Livro. Pode assistir aqui. Clica aqui. Aí, depois desse vídeo, você assiste. Clique, clique. Enfim. Aí, ele apareceu. Né? É o sétimo de uma série que eu não sei, não lembro o nome. Mas ele é maravilhoso. Eu nunca ouvi falar dessa série. Ele é o sétimo de uma série. Só tinha o sétimo. E eu não sei se essa série vende no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, pois é. Mas enfim. Olha essa edição, tá? Eu não sei quando eu vou ler. E é papel picotado. Então, é muito bom. Esse livro, eu acho que é o mais bonito que eu tenho. Tô apaixonada com esse livro. Esse aqui, esse é a Jacket. Olha isso. Ele é muito lindo. Fire. Enfim. Pois é. Deixa eu ver se eu coloco. E ele também trouxe três volumes da coleção The Lying Game da Sarah Shepard. Que é a mesma autora de Little Liars. E ela fez essa nova série que lançou o primeiro recentemente aqui no Brasil. Que é o Jogo da Mentira, The Lying Game. Só que esses aqui são os três. Acho que é o terceiro, quarto e sexto. Não sei. Mas eu vou procurar lá na Cultura se tem os outros. É Paperback. Que é bem simplesinha. Mas eu gostei. Eu amei essas capas. Olha que lindas. Essa é Cross My Heart, Hope To Die. Que é um trecho da música do meu pai. Tá no girl. Hide and Seek. E Two Truths and A Lie. Todos by Sarah Shepard. Tão meio danificados aqui. Mas viajaram meio mundo. Então tá ótimo. Eu amei. Muito obrigada. Muito obrigada, pai. Aí eu comprei na Lojas Americanas também. Por R$19,90. A história. Mentira. Por R$21,90. A história que é a Bíblia contada como uma só história do começo ao fim. É a Bíblia contada em ordem cronológica. Ai, que máximo. Sério. Eu achei muito legal essa ideia. E eu quero ler muito rápido. Porque eu sempre me interessei pela Bíblia e tal. Eu já li ela inteira. Mas não é uma versão adaptada. Uma versão pra crianças. Então eu queria ler das crianças. Essa aqui. É a de cronológica. E a Bíblia. Mesmo. Física. Gostei bastante. Aí eu viajei pra São Paulo. E aí eu comprei dois livros lá. O segundo da seleção. A Elite da Kera Kers. Em breve vai ter resenha. Eu não sei se vai sair quando... Quando... Já tiver saído quando eu postar esse vídeo. Mas eu adoro essa série. Terminei de ler a seleção. E amei. Fiquei louca pela Elite. E agora eu quero The One. Por favor. Compreendo as letras. Traduz The One. Não. Que a Kera Kers termina esse livro. E publica. Porque algumas pessoas aqui são ansiosas pra saber o fim. E eu não quero que essa série acabe. Porque é muito bom. É muito, muito bom. É tipo um Jogos Dourados cor-de-rosa. Eu amei esse livro. Ótimo. Ótimo. Perfeito. E por último. Pra terminar. Carrie e a Estranha do Stephen King. Que eu estou atualmente lendo. Gente. Eu sempre tive curiosidade de ler Stephen King. Aí eu vi na livraria. Na livraria da Vila. Eu vi que tipo tinha o Iluminado. Aí eu falei. Ai meu Deus. Eu vou. Porque o marcador caiu. O marcador caiu. Não. Caiu dentro do livro. Enfim. Aí eu tinha assistido o Iluminado. Amado. E aí eu falei. Ah. Eu vou comprar o livro. Só que aí era caríssimo. Aí eu desanimei. Só que aí eu fui ver nos livros de bolso. Desculpa se eu estou olhando pra lá. É porque a tela está mostrando ali. Enfim. É. Eu vi os livros de bolso. Aí eu falei. Ai meu Deus. O Stephen King. Só que não tinha o Iluminado. Tinha o cemitério. A coleção da Torre Negra. E Carrie é estranha. E como Carrie é estranha. É o. Que raiva. Agora caiu o marcador. Marcou a página. Que ótimo. Dane-se. Enfim. Aí. Já cantava. Eu queria que era estranha. É o queridinho. Porque foi o primeiro publicado pelo Stephen King. E aí todo mundo que gosta de Stephen King gosta de Carrie é estranha. E é um clássico. E vai lançar. Será que já não lançou um filme com a Dakota Fettin? Com a. Chloe Moretz. Com a Chloe Moretz. Eu acho. Eu não sei como é que se fala o nome dela. Mas é Chloe Moretz. Aquela da invenção do Hugo Cabret. E aí vai lançar. E eu falei. Ah. Eu tenho que ler. E parece ser muito legal. Apesar de ter esse negócio de ser paranormal. E eu acho chato. E eu não sei se eu vou ficar com medo. Tá. Eu não vou ficar com medo. Mas eu acho chato paranormal. Eu acho um. Não curto. Acho meio ridículo. Que nem ufologia. Eu acho chato. Enfim. Terminou. Só recapitulando. Aguaparelo e fãs. Kotoko. Zona Azul. A Elite. Polianos. 13 Porquês. Guia do Mochileiro das Galáxias 1. The Lying Game. My Story. Fire. E Carrie é Estranha. E vários marcadores. E a Petrecho da 25 de Março. Porque eu sou fina. Me desculpe. Vocês podem comprar na Louis Vuitton. Mas eu compro na 25 de Março. Porque, né. Gente. 25 de Março é vida. Se você for pra São Paulo. Se você é de São Paulo. E se você nunca foi na 25 de Março. E se você não sabe nem o que é. Vai. Porque é tipo uma feira gigante. É uma rua gigante. Um complexo de lojas gigante. Que é barato. E é perfeito. Enfim. Eu vou fazer o vídeo das compras de São Paulo. E eu vou falar mais sobre isso lá. Tá bom? Então, muitos beijos. Obrigada por acompanharem. Se vocês quiserem que eu leia um livro. Um ano especial primeiro. E faça uma resenha. Podem deixar aqui nos comentários. Se você fala tipo. Ah, Vitória. Eu quero que você leia 13 porquês. Aí pode deixar que eu leia o primeiro ele. Pra postar resenha pra vocês. Enfim. Muitos, muitos beijos. Obrigada por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Compartilhem. Deem like. Comentem, comentem, comentem. E sigam o blog. www.decladevioleta.blogspot.com Todos os links vão estar na descrição. Então, muitos beijos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho